Continuando das novidades aqui que vai chegar em breve no global, vamos falar agora do novo easter egg que saiu no servidor chinês e também do novo Cosmo lendário que tá lá no servidor de teste. No servidor de teste chegou com Kardia e um novo Cosmo. O Kardia, pra quem já viu, foi o vídeo anterior, pra quem não viu vou deixar nos Kardia, né? Eu mostro lá a gameplay, eu falo um pouquinho sobre ele e tá assim ó, fantástico aí o Kardia, muito hype aí pra pegar ele, né? E doido pra testar ele quando ele for lançado aqui no servidor chinês. Então vamos falar aqui do easter egg, né? Que foi lançado. Então tem alguns jogadores falando, ah, vai ser nova skin, vai ser novo personagem, vai ser o Saga Divino, vai ser aí o Defteros, enfim. Vai lançar o personagem novo agora, é o Kardia, então já podemos cortar a possibilidade de ser o Kardia, tá? Então o que sobrou foi CR, né? Que o CR acabou de chegar, o do Ayoria Divino. O Ayoria Divino sai o vídeo aí quarta-feira. Pra quem não viu, vou deixar nos caras também, ó. Tô bem hypado de ver o estrago que o Ayoria Divino vai poder causar. Inclusive eu estou procurando o gameplay dele aqui do Aeros Galáxicos. Quando eu achar, vou postar aí pra vocês. Aqui no primeiro dia eu acho que a galera não quis gastar money pra expertar o Ayoria Divino, mas eu ainda tô procurando, tá galera? E também chegou o novo Cosmo Lendário. Isso mesmo, o novo Cosmo Lendário que parece bem interessante, principalmente para PVE, né? O mangá, essas coisas, pode ser útil também, mas poderá combar com alguns personagens. Eu vou falar minhas primeiras impressões de quem pode combar também, beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais vídeos aqui do canal do Nen. E se você é o Aker, então bora lá! Isso daqui, provavelmente será uma skin que já até chegou, se eu não me engano, lá no servidor Japa. Não tenho certeza que é essa daqui. Então é um complemento aí da galera do Detective, do Ayoria Divino, né? Temos o Shura, que ainda não chegou, o Shura Detective, né? E temos o Aiolos também. E nem sei se o Shura vai chegar. Então essa aí é a nova skin do Saga. A qualquer momento ela vai aparecer aí, as animações. E quando chegar eu devo postar, normalmente, né? Eu posto no meu canal de lives. Inclusive, ó, comentário fixado pra você dar aquela moralzinha lá. E eu posso postar esse vídeo lá também, beleza? Que é vídeo sem compromisso de visualização e tal. Aí eu posto lá. Porque normalmente esses clipezinhos não dá tanta views assim aqui no canal. Então posto só pra quem tiver interesse. E é isso. É o Saga, é todas as minhas apostas, é pra isso. Tem essa skin, não foi lançada ainda aqui no servidor chinês. E estamos na hora de anúncio da próxima skin, né? Então pulamos essa parte e vamos para o próximo. Que é o Cosmo Lendário. Isso mesmo. Esse Cosmo Lendário aqui, que aparentemente tá bem interessante. Eu vou falar da tradução agora pra vocês. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição. Se você quiser compartilhar. Pô, compartilha aí, ó. Pra galera, principalmente, talvez, do Saga. Alguns jogadores já sabem que saiba essa informação de manhã. Mas o Cosmo Lendário é novidade, hein? O Cosmo Lendário tem aqui a tradução dele. É Radonio, que ficou a tradução. Tipo, Cosmo Lendário, tá? E obter Cosmo Lendário, a função dele. Aqui eu não sei qual que vai ser o atributo principal dele. Mas o que ele vai fazer? Ganha 30% de redução de dano nas duas primeiras rodadas. E force a pular a fase de lançamento da segunda rodada. E ganhe também 30% de recuperação máxima de PV antes da terceira rodada. O que que eu entendi? Você vai ter redução de dano de 30%. Ou seja, você vai tomar 1 terço do dano causado nas duas primeiras rodadas. Abrindo mão de jogar na segunda rodada. Beleza? E quando chegar... Quando finalizar a rodada 2, você recupera 30% dos seus pontos de vida. Eu achei muito. Muito da hora. Podendo ser utilizado com alguns personagens, né? E aqui eu coloquei que é muito bom pra PVE. Tipo, mangá. Causa muito dano. Provação de Atena. Ah, vou colocar numa June, por exemplo. Eu, por exemplo, uso a minha June de fada. Se eu tiver outro personagem com fada. Tipo, June e Luna. Dá pra colocar redução de dano em uma das duas, né? Então, fica isso aí. Mas pra rodada 1, né? No PVE principalmente. Mas é só uma sugestão, né? No caso aqui, então, me pareceu muito interessante pra PVE. Principalmente aqueles que você tem que rebentar e sobreviver. E dá pra pular a rodada 2. Quem que você pode pular a rodada 2? Eu coloquei aqui, né? Pode ser úteis para PVP. Mas, obviamente, pra PVE também. Tirou o Divino. Pra ele tancar bastante. E que Divino, né? Ele já pula. Né? Transformado a vez dele. Então, não vai fazer diferença nenhuma. A Saori. Você vai abrir mão da Vitória Abençoada, né? Que você usaria na rodada 2. Mas ela ainda vai continuar rodando. O GM. Que você usa ali a grande dimensão. E, talvez, aí, tem muitos jogadores que usam ataque base na rodada 2 do GM. Ao invés de usar o Satana, que gasta 3 de energia. Então, é complicado. Tanatos, que muitas vezes só fica dando tapinha mesmo. Então, na rodada 1, ele marca alguém. Na rodada 2, ele iria dar tapinha. Não. Então, vai ter redução de dano aí na rodada 1 e 2. Ao Bafka iria abrir mão de um veneno em todo mundo, né? Mas, ele ainda tá aplicando seus venenos passivamente. Dependendo da build do Orfeu, né? Talvez você tenha uma build aí que o Orfeu não usa na rodada 2. Só calheira. Então, ele vai. Mas, Orfeu é só colocar pra colocar. Mas, Orfeu tem que ser víbora, né, galera? O Camus Clássico. Que muitas builds usam o Camus Clássico só pra dar tapinha. Principalmente, se não é duplo turno. Então, pô, de boa aí no Camus Clássico. Tá pra ele ter essa redução de dano. Comandante Pandora. Muito bom. Ela vai criar o seu shield, né? Lá do flagelo e tal. E, no caso, ela vai ter esse shield e vai ter essa redução de dano. Deixando o shield dela ainda mais potente. Ela não ia usar o flagelo mesmo. Depende da build também. Se você foca em eliminar o flagelo ou não. Se você foca em deixar o flagelo vivo na rodada 2. Pode ser uma estratégia. É de o Saga. Tem uns aí que usam Fuxia. Não é, do Saga. Talvez esse aqui possa ser mais interessante. Porque, tipo assim. Ah, mas o Fuxia vai aumentar também a redução de dano. Mas o Fuxia dá pra levar hit kill. Né? E eu acho que aqui vai ser melhor a redução também. O Minus, né? Que fica lá com seus fios. Na rodada 2, normalmente, ele dá ataque base. Se ele não falhar na rodada 1, né? Se falhar, ele zicou só o Minus. E temos o Touro Divino também. Que tira a alma de alguém. E na rodada 2, dá tapinha. Então, pode ser interessante também. No Touro Divino, né? Se alguém quiser uma build defensiva. Que você pode usar uma build de suporte. Uma build de atacante. Igual eu gosto de usar o Touro Divino. De víbora. Tira o Divino. De víbora, por exemplo, né? Essa hora eu uso Loureiro. Então, vai aí. De cada um. Tem muitos Tarnapes que usam aí. Tarnapes de Fúcsia. Então, fica aí. Outras sugestões. Também coloquei aqui. Combo. Yoga Dourado. Muito bom aí. Yoga Dourado. Você pode focar. Que aquele aliado seu. Vai ter uma redução de dano aí. Muito melhor também. E eu tenho que testar, né? Xun, MM e Luna. Pra ver se vai pular uma vez. A rodada inteira. Ou pular uma ação. E ele pode jogar novamente. Eu acho que deve pular a rodada inteira. Então, não vai aceitar duplo turno. Mas, não testei, né? Pra ter a minha certeza. Então, tem que testar a Xun, MM. E competirá com Fúcsia e Mandala. Fúcsia, né? Que hoje é o cosmo de defesa mais hypado atualmente. E temos a Mandala que usa mais pra build speed defensivo. Muito usado, por exemplo, na Comandante Pandora. Já que ele tem speed como atributo principal, né? Aqui eu não sei qual vai ser o atributo principal desse cosmo. Como se vai ser PV, se vai ser speed, enfim. Mas, no caso, só fica aí essas informações pra vocês. Então, deve chegar, talvez, junto com o card semana que vem esse cosmo. E quando chegar, eu comento aí com vocês também. Beleza? Então, é isso, galera. Essas aí foram as novidades pendentes de hoje, tá? Se você quer saber de todas as novidades que foram lançadas nessa semana. Foi o Ayori Divino, já nos duários sagrados. O card no servidor de teste. Esse cosmo no servidor de teste. E também esse easter egg do saga. E aí a gente complementa aí pras novidades do chinês pra semana que vem. Beleza? Então é isso. Espero muito que vocês tenham curtido. Se você pensou em algum combo com esse cosmo, deixa aí nos comentários pra eu comentar, talvez, em futuros vídeos também. E se você não acha que é esse easter egg do saga, ou estiver errado, deixa aí nos comentários também. Fechou? Então, vou ficando por aqui. Vou deixar nos cargos o vídeo do Ayori e do Cardia. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho